É que muita gente acha... Tem pessoas, cara, que fazem o exame de sangue, é muito estranho. Elas falam, não, eu fiz os exames, tá tudo normal. Ela nem olhou o exame. Às vezes ela foi no profissional, que o cara em 15 minutos fez assim, nem olhou. Ela... Pessoal, quando você faz o exame de sangue, para e olhe. A referência deu errado? Meu, fala a real, porque foda-se esse profissional te ouvir. Ele tá ali, ele tá ganhando o salário dele. Ele tem que explicar, cara. Você pode perguntar, ele tem que explicar. Não tem que ficar com cara de bravo. Você vai no mecânico, quando você pergunta, o mecânico te responde tudo bonitinho. O cara mostra a peste, cara. Agora você vai no doutor, o doutor fica bravo que você pergunta, pode perguntar nada. Que raio é esse? Eu estou na farmácia, como eu falo, o cara pergunta de ficar barravo o negócio, explica o bonitinho, porque os caras não respondem. Então, ah, não respondeu, troca, vai em outro. Sim. O problema é do cara, cara. A gente tem que começar a dar valor para os bons profissionais. Sem dúvidas. Entendeu? E cobrar, né? E cobrar, né? Lógico, você tá pagando o serviço, pô. Muitas vezes o cara fica meio intimidado ali, que é o médico, né? Não, e faz uma reclamação para o CRM. Sim. Não tem essa, cara. Você tem que ser bem atendido. Então, pergunte, sim. Ah, o cara tem que atender 300 pacientes. Problema dele. Então, ele vai fazer... Ali não é para ter produção. Ele tem que atender bem o paciente. São seres humanos ali, né? Ou ele põe um resumo das coisas, manda para você, para depois você entender aquilo. Mas, porque muitas vezes eu vejo que o cara fez o exame, já estava indicando algo que não é interessante. O cara continuou achando que está tudo bem. Sendo que exame de sangue, pessoal, ele pega só 20, 25% dos problemas. Quando chegou no sangue, às vezes, é porque já dava dando pau antes. E, talvez, no exame de imagem e uma conversa com um profissional mais detalhista, já teria pego algo diferente. Então, faça um exame de imagem, faz o de sangue, está tomando um negocinho? Tem que ter plano de saúde, cara. Às vezes eu vou pegar o cara na consultoria e aí, você tem plano de saúde? Não. E o seu carro, tem? Ah, tem seguro. É engraçado, esquisito, né? Você dá mais valor para o carro do que para você. Também acho, também acho. Para mim, é um tiro no pé, né? Porque se der um ruim, cara. É, porque você pode, cara. Às vezes, a pessoa fala, ah, é que eu estou do outro lado. Os B.O. chegam na minha mão. Então, tem cara que o cara não liga para a aplicação, vai lá, aplica, pega uma bactéria que está na pele, joga para dentro da corrente sanguínea. O cigano mesmo, não foi a aplicação. Ele teve uma lesão, lembra? Na perna lá, jogou a bactéria, ficou mal para caramba. Sim, zoado para caramba. Então, pode acontecer com você, com uma aplicação mal feita. Aí, não estou falando, ah, tá bom, vou lá tomar antibiótico. Às vezes, não dá tempo, cara. E, às vezes, você não tem um plano de saúde. E aí? É. Aí você perde um membro aí, ou até a vida, né? Não, às vezes, é. Ter uma cepsisprimia já era. É, já era. Já era. Não é para o saco. Então, tem que ter um plano de saúde. Plano de saúde e o mínimo de noção, né? Para, como você disse, de higiene, né? Pensar em fazer tudo com os profissionais certinho. Que custa, dependendo, se você... Claro que não é todo mundo que tem uma receita, mas vai lá na farmácia, né? É que, hoje em dia, até o sistema de venda de hormônios, né? Por não ser permitido usar para a estética, forçou o pessoal a ir para o mundo do underground. Underground, né? E o que acontece? O underground vai muito na confiança. Às vezes, a pessoa que te indica, ele nunca nem viu como é produzido a substância no laboratório underground. Ele vai na confiança também. E o cara, às vezes, que vende aquilo, também nunca viu. E ele vai na confiança do chinês que mandou, do outro cara do Paraguai que mandou. Então, fica uma rede de confiança que não tem confiança nenhuma. Não tem como ter confiabilidade nisso. Então, você não tem. Às vezes, você acha que está fazendo algo seguro e não está. E é um perigo nessa questão do underground aí. Eu já vi casos de cara que quase perdeu o membro mesmo. Com bactéria, como você disse assim. Ah, sim, cara. O Bravin, quando ele veio aqui, ele comentou, né? De um cara que quase perdeu a perna. Ah, eu tive vários exemplos. Vários exemplos, assim, na... Mas, hoje em dia, eu não tolero mais me mexer o saco com isso. Porque eu já aviso para não comprar e não tomar certas coisas. Sim. Então, eu falo, cara, você que procurou, velho. Então, você vai no hospital e pronto. Não tem que mandar fotinho para mim. Eu não estou nem aí, cara, para você, velho. Porque eu já avisei, já. Entendeu? Vocês não querem fazer as coisas certas. Depois, no ar do desespero, começou a ter febre, tremer à noite e tal. Não é para mim que você vai mandar mensagem. Você vai no hospital.